Alô galera do Brasil, quem fala é Faleça Faixão e eu gostaria de contar com o apoio de vocês para esse dia 4 de dezembro, para fazer história aqui no UFC. Sendo o primeiro peso pena a lutar no UFC, a abrir essa categoria. Eu gostaria de contar com o apoio de vocês. Um abração, beijo já e contem com a vitória. Esse é para o nosso povo.